Pessoal, a gente está aqui em Aracati, local muito legal, é uma das principais cidades aqui do Vale do Jaguaribe, aqui no Ceará. A gente tomou o nosso café da manhã, a gente dormiu ali em frente àquela igreja e agora a gente vai dar uma volta na cidade para mostrar para vocês. Uma cidade cheia de história e partiu! Pessoal, a gente vai dar uma volta rápida aqui, só para vocês terem noção um pouquinho aqui da cidade. A gente vai passar aqui em uma parte bem histórica. A nossa direita aqui tem uma praça. E aqui, durante a noite está muito bonito, está bem iluminado. É uma rua bem grande aí, casas históricas dos dois lados. Já foram tombadas aí dentro do patrimônio histórico. A gente deu uma lidinha ali, a partir do ano 2000, a gente não foi tombada aí. E Aracati é um nome indígena que vem de Ar, significa Ar, Pão, ou Terra dos Bons Ares. Que é uma junção de Ar e Catupi, Catupi-Guarani. Muita história. E o interessante aqui é que a gente percebeu que a maioria das casas são usadas pelo comércio ou por moradia. Então, não é uma cidade fantasma, né, Ar. Apesar de ser histórica, as antigas, mas todas sendo usadas. A gente observou também que teve bastante placa de venda. A gente está passando aqui agora mesmo sem uma. É, pode ser algum familiar que... Ou são casas antigas e vinte de família, né. E aí, pessoal, o pai morreu e os filhos não moram aqui mais. E aí, quer vender pra questão de herança, tudo ou não. Uma história. A gente passando rápido assim, não dá pra vocês perceberem. Mas, com as detalhes, né. Muito legal, ele está bem preservado. Aqui, a gente está passando aqui numa rua... Entre essa rua aqui histórica e a outra do comércio, tem umas pequenas ruas. Olha só, essa aqui é muito bonita. Toda florida. A gente viu várias delas assim. Tanto pra direita quanto pra esquerda. Aqui também é um azulejo. Português bem legal, ó. Lembra muito as casas lá de... São Luís. A gente está chegando próximo agora, aquela igreja ali na cidade. Acho que é o senhor do Bonfim, né. Isso. Pessoal, Aracatinha é uma cidade muito visitada. Próximo aqui tem uma praia que é conhecida emocionalmente, que é Canoa Quebrada. É um distrito que pertence aqui à cidade. A gente vai passar aqui, ó. Do lado da igreja do nosso senhor do Bonfim. Ela está sendo restaurada. E uma curiosidade que a gente observou também, que no fundo dessa igreja tem um cemitério. Que era bem comum antigamente, próximo aí das igrejas, ó. Acredito que não tenha mais enterro. Pessoal, agora a gente chegou aqui na conhecida Rua do Comércio. Está muito bonita essa rua. Quanto dia ou à noite, à noite todas essas carnaúvas aí, ela tem uma iluminação verde que dá todo o charme aí à rua. O comércio daqui da cidade é muito forte. A gente teve pesquisando, são mais de 3 mil comércios aqui na cidade. É uma cidade aí de pouco mais de 70 mil habitantes. E ela fica no vale do rio Jaguaribe, a 8 quilômetros aí do mar. Se a gente for em frente aí, a gente vai sair do mar. São praias ainda quase que virgens. E se a gente andar 10 quilômetros, a gente vai estar chegando também mais para o leste. Tem canoa quebrada, mar de Holândia. Tem várias praias bonitas aí que pertencem aqui a Aracatinha. Outra curiosidade também aqui da cidade, que é a única cidade do estado do Ceará que tem feira, feira livre, todos os dias da semana. De segunda a sexta-feira, sábado e domingo, direto. E olha a quantidade de moto. Não é pra vender não, é estacionário. Muita gente. A gente caminhou hoje pela manhã na cidade. O movimento aqui começa bem cedo, né? Antes das 6 horas já estava o vento na rua aí, bem grande. E olha como é que está isso de gente. Hoje é um sábado pela manhã. E agora, do outro lado da pista, na paralela a essa que a gente está passando, nosso lado esquerdo, que a gente passou de um lado eram as ruas históricas. Do outro lado é a rua do comércio, mas aí é mais verdura, frutas. Aqui agora a gente está passando do lado de uma outra igreja também. É uma igreja e uma escola. Eu acho que pertence à igreja também. Nossa Senhora de alguma coisa, que eu não vi direito. E aqui na nossa frente, a gente vai entrar do lado dela, esse quarteirão todo aqui. Antigamente, nem tão antigamente, todos os quarteirão. Ele era uma fábrica, uma fábrica de tecido. Funcionou aí, acho que até a década de 80, quando a cidade aqui sofreu uma grande enchente na época. E aí a fábrica fechou. E a gente ficou sabendo que um antigo funcionário da fábrica, hoje é dono, comprou aqui toda essa fábrica. Aqui funciona loja americana, funciona supermercado. E agora a gente está em frente, quase, no nosso lado esquerdo, uma das primeiras igrejas aqui também, datada aí de 1785. E na nossa frente, é muita informação, né? Nossa frente, do lado direito, é uma casa bem imponente que hoje funciona o gabinete do prefeito. Não é a prefeitura, somente o gabinete do prefeito. Essa casa foi comprada também pela prefeitura e era a casa do antigo dono da fábrica Têxtil, que a gente acabou de mostrar. Aracatia é uma cidade que tem que vir com o tempo, tem que voltar para poder mostrar tanta coisa que tem. Hoje a gente só está de passagem, foi uma cidade dormitória nossa. A gente chegou ontem à noite, só para dormir. E parados aqui na praça a gente já fez amigos, já fomos convidados aí para tomar um banho na casa de um amigo aí que a gente filmou. aí no vídeo. A gente ganhou presente, né Cris? É, foi bem legal, né? O encontro com eles. E agora a gente está indo em direção às praias aqui de... As praias aqui de Aracatia, mas a gente não vai parar em nenhuma praia. Estamos indo para Icapuí, que é o município aqui vizinho. É, fica cerca de 60 quilômetros daqui. E que é um município novo que pertencia a Aracatia. Era um distrito que hoje se tornou município. Pessoal, a gente já está saindo aqui da cidade. Pegamos essa pista aqui, uma avenida recém reformada. E uma curiosidade aqui de Aracatia também, que é um dos últimos municípios... Era o último, mas hoje é um dos últimos municípios aí que faz divisa aí com o estado do Rio Grande do Norte. Ligando aí o Ceará ao Rio Grande do Norte. E era uma extensão bem maior, mas aí com o surgimento de Icapuí, uma parte aí é o município de Icapuí que faz divisa. Lá na nossa direita, na nossa esquerda, lá no horizonte, a gente já vê as dunas. Já que dá acesso ao mar, já é a região lá de Canoa Quebrada. Canoa Quebrada a gente já mostrou no vídeo, a gente tem vontade de voltar em Canoa Quebrada durante a noite. Dizem que é muito bonito a cidade à noite. Já estão chegando aqui na BR-304. É isso, Grito? Não sei. Acho que é 304. Aqui a gente tem uma das saídas da cidade, saída e chegada. Se a gente for para a direita, vamos voltar para a Portaleza. Esquerda, Icapuí e Canoa Quebrada. Aqui está livre. Pode ir. É isso aí, pessoal. Já na 304, BR-304. E agora, sentido aí a Icapuí. Partiu! Pessoal, agora a gente está deixando aqui a BR-304. E vamos pegar mais um Naceque em direção a Icapuí. Continuem Naceque. Continuem Naceque. Continuando o Rio Grande do Ciro. Se a gente fossemos ver nessa direção aqui, a gente iria estar pertinho agora da divisa com o Rio Grande do Norte. Mas... A gente vai conhecer aqui mais uma região. Pelo jeito é a terra da lagosta. Olha só, tem uma lagosta ali. Ou um camarão, né? Peixe boa e marinha também. Tem alguns projetos aqui, a gente já viu. E a gente não vai passar por essa divisa. Porque a gente vai sair por Timbal. Olha, Icapuí 17. Timbal. Timbaú. Timbaú, né? É. 37. Pessoal, e a gente está numa região aqui de petróleo. A gente passou logo atrás ali, nessa fazenda aqui que está ao nosso lado, tem um osso de petróleo daquele que fica terrestre. Só que quando a gente estava com a câmera desligada, quando a gente viu já tinha passado. E aqui na frente a gente vê que tem alguns barris aqui da Petrobras, olha. Vamos ver se a gente vê mais alguns. Aqui, tem umzinho ali, olha. É, pode sair. Está parado, mas já foi. Eu acho que aquele ali é só de demonstração. Nós somos uma região de petróleo, mas aqui dá para ver, olha. Não sei se tem algum poço ali, se aquele ali é só de demonstração. Está parado, não está funcionando, não. Nós somos uma região que os poços são dentro do oceano. Que é a região de Macaé, aquela região do Rio de Janeiro. E aqui a gente está vendo pela primeira vez, esse tipo de ponto. E pelo jeito, devemos ter mais alguns para ir, porque o pessoal trabalhando, a Petrobras, bastante estimulação. Toda essa região aqui, olha. A gente viu aí funcionando alguns poços. E tem... Está tudo dentro da florestinha aí, olha. Já está virando. Devia ser uma fazenda. E hoje virou um local de extração de petróleo. Nós estamos ainda no Ceará, divisa quase com Rio Grande do Norte. E indo para a cidade de Icapuí. Pessoal, aqui mais um acesso de algumas praias. Redonda e Ponta Grossa. A gente quer conhecer também. Mas vamos seguir em frente aí, que o objetivo agora é Icapuí. Pessoal, estamos chegando em Icapuí. E aqui no nosso lado direito, tem uma placa estreita do Campo de Petróleo de Icapuí. Então é em toda a região aqui, né? Tem petróleo. E isso quer dizer que tem os royalties de petróleo. E isso aí pode ser convertido para a melhoria aí da cidade. Vamos ver como é que está na cidade, se está bem criada. Lá na frente a gente já vê. Será que esse município aqui, ele foi agora dessa Constituição de 88? Não sei. Eu sei que é novo, mas não sei de... E aqui, ó. Pode pesquisar. É um mirante. E olha. Isso aqui é bonito, pessoal. Muita carne na uva. Parece coqueiro, né? Parece que é coqueiro mesmo. Gente, olha só. Que coisa maravilhosa. Ajeitar cinco quilômetros da sede. E a 24 da divisa com o Rio Grande do Norte. Para a esquerda, praia das Barreiras, praia da Redonda. E para a direita, Capuí, praia da Barrinha. Estamos na cidade. Está bem quente aqui, ventando um pouco. E estamos em Icapuí, a última cidade do Ceará e sentido leste. Divisa já aí com o Rio Grande do Norte. A gente quer conhecer um pouco aí da região. Mostrar pra vocês. Estadinha do Joaquim. A gente observou um diferencial aqui nas praias do litoral leste, comparando com o litoral oeste, a questão das falésias, né? Não sabemos se aqui em Capuí também vamos encontrar, mas acredito que sim. Eu acho que mais pra Praia da Redonda. Tem outra praia também que falaram que a gente tem que ir. Ponta grossa, né? Ponta grossa. E aqui também é uma região de muito carioeiro, pessoal. A gente viu lavouras. Muita lavoura. Tem muitos carioeiros também nativos na região. Você ia falar? Eu ia falar que é uma região que as praias são bem rústicas ainda, né? São muito divulgadas. Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, né? Daqui do litoral leste que a gente conheceu, eu só tinha ouvido falar de Canoa Quebrada. Tem muita coisa, pessoal. E até lugares mais bonitos que Canoa Quebrada, né? Que a gente já conheceu. Que tem lugar que põe a fome, mas na realidade quando a gente... É, a própria cidade é Aracatim. Aracatim é a sede do município, uma cidade histórica, uma cidade grande, bem desenvolvida. E tem muita gente que vê em Canoa Quebrada e não sabe que pertence a Aracatim, né? E acha que Canoa Quebrada é a cidade, né? E Canoa Quebrada é apenas o distrito. É, mas isso é a mídia hoje em dia? Tá mudando um pouco essa... Ó, Praia da Requenguela e Praia da Bahia. Entrando aqui, ó. Requenguela? Requenguela. Que nome diferente, né? Eu quero conhecer. Entra aqui. Nossa esquerda. Mas o que eu tava falando ali, voltar um pouquinho no assunto. Antigamente, quando existia só a TV aberta, né? Eles divulgavam o que queriam. O que pagavam pra eles mostrar. É, pode ser também. Mas hoje aí, com essa questão da... Da internet. De redes sociais. Todo mundo ter acesso, né? Um acesso barato. Os outros lugares que não eram divulgados, acabam hoje... Também começam a ser divulgados e as pessoas começam a conhecer, né? É, qualquer pessoa hoje com o celular na mão, ele pode fazer um vídeo, pode fazer aí... Fotos pra publicar aí nas redes sociais. E vai... O mundo vai ficando mais perto, né? Pois é. É por isso que você que tá assistindo esse vídeo aí... E às vezes fica com vergonha. Tem vontade de fazer um canal. Tem vontade aí de fazer um Instagram. Não fica com vergonha não. Compartilha aí com a galera. Que todo mundo vai gostar. E aonde que eu sento, hein, crianças? Eu acho que é mais pra frente, né? E a campanha da pastilha? Tá trouxina nós. Da pastilha tá de pé, por isso não. Tá trouxina nós com... Com a pastilha original. Com a pastilha original, né? Porque a nossa é nova, mas não é original. A bichinha canta, hein? Não sei se ela canta de alegria ou se é de dor. E aqui tem a churrascaria Boi da Brasa. Se preparando aí para o almoço. O posto de combustível aí sendo construído. É o segundo que a gente viu. Pessoal, já já a gente volta quando a gente chegar no centro da cidade. Pessoal, olha onde a gente tá. Olha essa visão que a gente tá tendo aqui de cima. Estamos aqui numa parte bem alta de Icapuí. Qual é o nome do bairro aqui? Serra de Cajuais. Serra de... Cajuais. Cajuais. Eu vou mostrar pra vocês como está a Joaquina. Aqui está o Salles. E olha aqui atrás a galera. Estamos indo pra onde? Pra Praia da Requenguela. Pra Praia da Requenguela. Olha só esse nome. Vamos mostrar pra você que tá assistindo aí as belezas de Icapuí. Continue assistindo esse vídeo até o final e não esqueça aí de deixar aquele like e de compartilhar com um amigo e se ainda não é inscrito se inscreva pra todo dia você receber a notificação dos nossos vídeos. E olha só o que nós estamos passando. Um farol. Um farol da marinha? É. E ele funciona à noite? Pisca direitinho? Olha só. Olha só. Pessoal, a gente chegou aqui em... Aqui em Icapuí. A gente já tinha comentado com os amigos lá de Aquirais que a gente ia encontrar com eles aqui. Eles encontraram, já apresentaram uma família pra gente. A gente já foi pra casa deles. Já almoçamos. E agora eles vão apresentar pra gente uma praia aí na cidade. Pessoal, quem tá nessa erra tem que descer, ó. Agora a gente vai encarar aqui uma descidinha. Bem legal, toda asfaltada. Esse asfalto aqui é novo ou sempre teve? Sempre teve. Porque pra subir aqui tem que ser... A plaquina tá cantando, Frei. E essa quantidade de coqueiro? Isso é frotação, né, gente? É. Frotações que tinha muito aqui. Aqui na região é uma região muito frantinha corrigida. A gente largou a rua principal aqui. A gente já tá em direção à Requenguela. É. E agora a gente vai passar do lado dos lagos de Salina, é isso? É. Você que come um salzinho todo dia pela manhã, ou à noite, ou durante a comida, você não sabe como é que o sal é feito, eu vou mostrar pra vocês. A gente tá chegando numa região também que vai ter muitas salinas, que é pro lado do Rio Grande do Norte. Como a gente já tá pertinho da divisa, a gente já tá encontrando aqui uma salina. É, a gente tá apenas 20 quilômetros da divisa. A cidade que faz divisa é Timbaú? Timbaú. 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 Já é Rio Grande do Norte. Vocês sabem como é que é o processo pra virar sal? Não sabe. Não, na verdade, eu não sei. Eu sei que eles... Eles represam a água, né? Eles represam, aí depois pegam essas bichinhas brancas aqui. E aí levam lá pra Salina, que é do outro lado. Olha aí. Aqui branquinho ali já é o sal, né? E aí acho que vai secando e vai virar sal. É, porque o sal ele não evapora, né? A água evapora, o sal vai ficar. Aquele pontinho branco lá, ó. Isso é sal, já. É, e conforme vai secando, eles vão juntando, né? Depois leva lá pra frente, ó. Mostra lá, Cris. Lá na frente tem um monte aqui. Aqui não pode ficar muito tempo aqui com o carro, porque senão enferruja, né? E a água é transparente, pessoal. O teor de sal dessa água deve ser muito grande. Interessante demais, né? A natureza, né? Aí esse sal, ele vai depois pra enfinaria pra ficar branquinho, né? Porque ele sai meio cinza, né? Aí eles lavam ele com o alvejante, né? De lavar roupa. E é esse processo que eles fazem com o sal, que dizem que faz mal pra gente, né? Isso. É, porque eles botam iodo também. Quando a gente voltar, a gente vai passar pra gente um monte de sal, ó. Pessoal, e olha essa imagem. Que coisa mais linda. Até já, gente, volta a mostrar mais novidades. Pessoal, a gente já tá chegando aqui na bola. Parece que a maré tá cheia, né? É. A gente vai logo lá na ponte, depois a gente pode ficar por aqui. E aí, a gente vai pra direita ou esquerda? Direita. Olha só como é que a maré tá bonita, pessoal. A água tá vindo aqui. E quando a maré tá baixa, a água vai longe? Vai longe, dá pra entrar? Vai longe, acho que é uns 5 quilômetros até o ponto. Meu pai. 5 quilômetros é uma distância muito longe, hein? Nós tremos. Olha só, pessoal. Olha como é que essa água tá bonita. E aqui a orla é bem rústica ainda, né? Ela não tá... Tá bem... Direto, direto, direto. Aqui já é... Aqui já é a praia de... É de Quenguela. É de Quenguela. Pode ir direto aqui, ó. Ali, ó. Pra lá. Aqui é a barraca do João Velho. Pode caminhar. Pode caminhar aí direto aí. Pode caminhar aí direto. Vocês preferem a praia com a maré alta assim ou quando tá com a maré baixa? Não, a maré alta. Fica mais bonito, né? É, mais bonito. Ah, tá. Aqui tem umas... Aqui tem umas barracas... Sozinho, ligado. Olha aonde tá vindo essa água. Tem um povo ali tomando um barzinho. Nem areia tem mais, ó. Tá muito... Deve tá no limite, tá, a maré, né? É. Olha que mais, pessoal. Aqui na frente tem uma pontezinha? É, é. Pronto, é bem aqui nessa placa que pode estacionar e a gente já vai... Ah, tá. A ponte é só a pé? É a pé, a pé. Ah, vamos suportar, talvez 50, Joaquim? É, ali tem uma placa, ó. Proibido som de coisa, que eu não sei o que que é. Biscleta, uso de bebidas, é isso? É. E aqui, pessoal, do nosso lado direito, o mangue. É, então. Uma região de mangue. Aí a ponte fica dentro dos mangas. Olha só. Dá pra fazer uma trilha? Dá, dá. Tá, dá. Tá fazendo um coração, que legal, pessoal. Na passarela, vestindo o seu tópico. E aí, Cris? Você tá hoje, tá bonita, Cris? Eu tô bonita, né? É presente, ó. E aí, é presente de quem, Cris? É da Michele, lá de Fortaleza. Você vai deixar aí nos comentários? Se alguém quiser comprar um... Um look desse aqui, Cris? Vamos deixar aqui, ó. A marca do nosso look de hoje. Nos comentários aí do vídeo. Se você quiser adquirir, só procurar a Michele, lá em Fortaleza. Ela também vende aí online. Manda pra qualquer lugar do Brasil. Show de bola, pessoal. E agora a gente vai aqui, ó. Visitar o mangue. Maré tá top. Aqui algumas informações. Olha só. Obra nova, governo federal. Olá, tudo bem? Vocês já voltaram? E vamos aí ver o que tem dentro desse mangue, pessoal. Fizeram aqui um... Uma passarela top. Muito legal. O visitante pode vir aqui. Visitar sem degradar o meio ambiente. Pessoal, a gente vai seguir aqui um pouco. Não sei se é muito grande essa trilha, mas a gente vai até o final. A gente tá vendo aqui que tem muitas árvores típicas aqui. E, ó, ficou totalmente diferente o clima, pessoal. Tá bem agradável aqui dentro. Lá fora tava bem calor. E aqui dentro, tá bem fresquinho. E a gente vai seguir até o final dessa trilha. Muito legal essa ideia, né? De a gente tá caminhando aqui em meio à natureza. E tem umas plaquinhas aqui informativas, ó. Conheça e preserve o manguezal. Tem várias informações em cada plaquinha dessa. A gente não vai ler todas. Mas falando aqui, ó, dos mamíferos que tem aqui também, além da flora, tem a fauna. E vamos seguir. Os nossos amigos já foram caminhando na frente. E agora a gente tá indo. E olha a cor dessa água, pessoal. Olha só. E não tem cheiro. Interessante porque a gente, sempre quando vai numa área de mangue, a gente sente aquele cheiro de lama, né? E aqui não tem cheiro. Olha só. Mais uma plaquinha informativa. Falando dos bancos de capim, agulha. É muita vida que tem aqui nesse local. A gente nem tem ideia de quanta vida tem aqui dentro aqui. Muito interessante essa passarela que fizeram aqui. E agora a gente já chegou aqui no bancal onde a gente já foi a praia. Já vê. As árvores já não existem mais. E olha só essa visão. Que espetáculo. Vocês viram que é bem tranquilo. Rapidinho a gente chegou. Eu não tenho muita noção de quilômetros. Mas eu acho que nunca tem quilômetros até aqui. Não sei perto. E aqui é o nosso final. E os nossos amigos estão aqui já apreciando essa vista. Olha só. Pessoal, a gente se esconde. A gente está quase no Rio Grande do Norte. E aí o pessoal vai, bota o chip no carro da gente e acha a gente aonde estiver, olha. Rapaz, não tem jeito com vocês não. Esquece nós, gente. Pessoal, aqui o vento, ele é contido um pouco pelo mangue, então dá até para conversar com vocês. Um local maravilhoso. Um local maravilhoso, a gente indica para você que vier aqui na região conhecer aqui a praia de Requenguela e vir aqui conhecer essa passarela dentro do mangue. Você pode vir com o mangue cheio, que nem está agora e pode vir com ele seco, que é uma outra paisagem. O Joaquino está ali na frente. Vamos ver se vai dar para pegar o pôr do sol ainda. Galerinha, veio todo mundo com a gente aí para conhecer esse local. Pessoal, olha o pôr do sol. Não combinamos nada. E ali, olha, a biguia está ali, olha. De escada nova. Cada dia que a gente encontra com eles, tem uma novidade. Olha, a maré já está baixando, olha. Quando a gente chegou aqui, ela estava em cima. E eu estou sabendo que a biguia agora tem canal no YouTube, é verdade? Já fez o canal? E aí, como é que o pessoal vai achar lá? Viver é melhor que sonhar? Isso, é um dos nossos projetos. Olha só, pessoal, a biguia aqui com escada nova. Escada bem parecida com a escada da Joaquino, hein? Olha só. E aí, pessoal? O passeio foi legal? Show. Como já diria Salles, show de bola. Pessoal, Joaquino está ali, mas a biguia, a gente está aqui num bairro em Capuí, pertinho do Rio Grande do Norte, fazendo uns novos amigos. Ali na frente está rolando um aniversário de criança, a galera ali toda feliz. A gente já comeu docinho, vinho de lá. E aqui está todo mundo comendo. A Cris ali está toda feliz. A galerinha aqui, todo mundo alegre. Olha só, comendo. Olha o prato da galera. Novos amigos aqui que a gente está fazendo em Capuí. E aí, pessoal? Não dá nem para falar, né? Essa daqui já é conhecida no canal. É a Roberta. Lá de Fortaleza. Na verdade, não é Fortaleza? É a Quiraz. A Quiraz. Cadê o Chico? Meu amigo Ian, olha só. E aqui o churrasqueiro que eu ainda não lembro o nome dele. É o José. Ah, é o José. Show de bola. Família toda reunida aqui, né? Fazendo um churrasquinho aqui. E amanhã vamos nos encontrar de novo? Vamos. Show de bola, então. É isso aí, pessoal. Mais um dia. Mais um local aí que a gente conhece e mostro para vocês. Tchau, tchau, tchau.